A festa de Momos se aproxima e muita gente já planeja passar o carnaval fora da capital. Marcos é exemplo disso. Já decidiu e vai passar os dias de feriado prolongado em Salvador. Mas antes de pegar a estrada, o propagandista faz questão de garantir a revisão do veículo. Eu vou para Salvador, uma viagem um pouquinho esticada. E é importante ver pneus, o óleo do carro, o fluido de freio. Tem vários itens que é interessante fazer uma revisão antes de viajar. Isso é uma segurança até que eu vou viajar com a família e é uma preocupação a mais. Então eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação. Muita gente pensa no despende do dinheiro, mas vale muito mais do que um acidente, do que um transtorno muito maior. E para curtir a folia longe de casa, o ideal mesmo é optar por uma manutenção preventiva. Dando destaque tanto ao alinhamento e balanceamento, quanto aos pneus e ao sistema de freios. Tudo para garantir a animação típica desse período do ano e sem dor de cabeça. No período de viagem, é importante você fazer uma revisão no veículo. Antes de você viajar, é importante fazer essa revisão. Por quê? Porque pode ter algum item que esteja realmente danificado, que você não perceba, não consiga visualizar. Então tem que ter a presença de um técnico, mecânico, experiente para poder fazer esse check-up. Você pode checar alguns itens. Pneu é um item importante, fundamental em uma viagem. Tanto faz estar chovendo, principalmente quando está chovendo. Por quê? Porque requer mais aderência. Frenagem também, né? Então o pneu item é importante nessa revisão. Freios, é super importante. Não podemos deixar de forma alguma de fazer esse check-up, essa revisão de freio. Aí engloba o quê? Pastilha, dia de freio, lona de fluido de freio. E para o especialista é preciso ter atenção especial na estrada e não esquecer de manter a revisão do veículo também depois do feriadão de carnaval. Nem todo mundo tem esse hábito, principalmente quando chegar de viagem, fazer essa revisão novamente. Mas é realmente importante você fazer essa revisão, check-up novamente, chegar de viagem. Inclusive a gente aqui em alinhamento e balanceamento, a gente dá garantia de 30 dias e a pessoa pode retornar à loja para rever o alinhamento. Piscou ok, se teve alguma alteração, se bate no buraco, passa rápido no quebra-mola e sofre alguma alteração. Além disso, você pode levantar e fazer um check-up no veículo.